Eu aceito o Senhor Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, curso que cruzar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente deste Senhor Eu sou Eu sou Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, curso que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra o meu eu Quebra-me Sou o vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente deste Senhor Eu sou Eternamente dependente deste Senhor Eternamente dependente deste Senhor Sou o vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente deste Senhor Eternamente dependente deste Senhor Eu sou Eu sou